Um homem, identificado como Maurício Roger Rodrigues Melo, de 34 anos de idade, foi preso em flagrante após matar o ex-patrão de 49 anos a facadas. O crime aconteceu em Valparaíso, Goiás. De acordo com o autor do crime, ele praticou este ato pelo fato que o ex-patrão realizou uma brincadeira de mau gosto há cerca de dois anos atrás. Em depoimento à polícia, Maurício disse que o ex-patrão pegou um copo de caldo de cana e ejaculou dentro. E ele acabou bebendo sem saber e só ficou sabendo por meio de colegas de trabalho dois anos depois. Maurício se apossou de uma faca e foi esperar a vítima no seu local de trabalho. Quando o homem chegou, ele pediu para conversar. Foi quando acabou atingindo várias facadas no ex-patrão. O suspeito ainda chegou a fugir, mas a polícia acabou prendendo logo em seguida. E agora ele fica à disposição da justiça. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC TV.